Rapaziada, vocês podem notar que minha voz tá um pouco diferente, tá autogripado, velho. Nem imaginei que conseguiria gravar esses vídeos, tava pensando até tirar a segunda de folga. Mas como é véspera de Libertadores, véspera de jogo importante, eu falei, vou trabalhar. Vou pro sacrifício, então me perdoem pela voz. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, todo aquele ritual. Pra gente falar sobre o cara do momento, né? Sobre o Wesley Carvalho e essa camisa aqui do River Plate que eu achei maneiríssima e acabei comprando. Ela também nos ajuda a contar um pouco da história do Wesley Carvalho e eu vou te explicar o porquê. O Atlético, até pouco tempo, ele tinha um problema. Por que para pra pensar numa visão de mano a mano? O torcedor brasileiro adora mano a mano, adora comparações. Ah, mas o lateral direito do Corinthians é melhor que o lateral direito do Palmeiras e o zagueiro do Palmeiras é melhor. Enfim, aquele processo que todo mundo já sabe qual é. Sempre quando se fazia um mano a mano com o Atlético, a gente mesmo aqui no canal, a gente fazia, ah, o Fernandinho é melhor que o jogador tal do outro time. O Vitor Rocha é melhor que o atacante tal do outro time. O outro time tem um ponto a melhor que o nosso. Mas quando chegava no treinador, a gente sempre perdia. Isso de alguma maneira me incomodava. Quando a gente chegava no Turra ou Abel, ou Filipão ou Abel me incomodava. Quando a gente chegava no Filipão ou Dorival me incomodava. Quando a gente chegava até em outros trabalhos inferiores, mas que tinha um técnico ali mais sólido, mais consolidado, a gente acabava perdendo. Isso era uma questão, porque a gente sabia que a gente tinha um time muito bom. E essas comparações individuais, elas deixam mais claro isso do que qualquer coisa. Mas quando a gente precisava do cara que conectasse esse time pra virar algo coletivo, a gente não tinha. O Turra não foi. O Felipe, acho que até chegou a ser em algum momento, mas depois deixou de ser. O Carilli não foi. O Alberto não foi. Aí você volta. Talvez o Alto Ori tenha sido. O Antônio em algum momento tenha sido. Mas assim, era muito tempo sem essa imagem de treinador como uma imagem que potencializasse o seu grupo. É esse o recado que eu quero trazer aqui. O treinador, ele não tá ali simplesmente pra dar treino. Ele é um fator externo que ele pode potencializar o grupo e pode potencializar brigas, pode potencializar objetivos. Ah, o grupo do Atlético, ele pode chegar até as quartas de final da Libertadores. Mas um bom trabalho de um treinador pode fazer esse grupo pensar, quem sabe, no título. E é isso que a gente espera que o Wesley, ele possa vir a ser. Eu não consigo cravar que o Wesley, ele é a solução dos nossos problemas. Mas eu consigo cravar que em dois jogos, o Atlético, ele fez coisas melhores do que ele fez durante todo o período do Paulo Turra e acho que a maioria do período do Filipão. Esse que é o meu grande ponto. É um trabalho muito breve e de um impacto considerável. Porque qual seria a real? O Wesley chegar, ganhar um, perder outro, foi até o que aconteceu. Mas a gente não sentia tanto a digital do treinador. Algo que a gente super pedia quando o Paulo Turra ainda tava aqui. Pô, eu quero saber a identidade desse trabalho, eu quero sentir a digital desse treinador no trabalho do Atlético. E a gente não via. Ou a gente via a falta de digital. Porque era um Atlético, muitas vezes, sem personalidade. O que, por exemplo, eu não vi contra São Paulo e contra Corinthians. Contra São Paulo e Corinthians, o Atlético comandado por Wesley Carvalho, ele foi tudo menos sem personalidade. Subiu pra pressionar o São Paulo fora de casa, criou várias oportunidades, poderia ter ganho o jogo, a gente sabe das questões das falhas individuais. E controlou o Corinthians. Então você tinha uma ideia ali, você tinha um grupo condizente com essa ideia, porque muitas vezes com o Turra e o Filipão se jogou um futebol extremamente nada a ver em relação ao que os jogadores gostam ou podem praticar. E tinha principalmente essa ideia de trabalho vista em cada atitude dos jogadores. Os jogadores, eles sabiam o que fazia. Os jogadores, eles sabiam como agir. Eles compraram a ideia. E acho que teve até algum jogador que falou em alguma das entrevistas, falou isso. A gente comprou a ideia do Wesley. E assim, é informação agora. Os jogadores já foram elogiar o Wesley pra diretoria. E a comissão técnica que permaneceu, de alguns analistas, do Juca, do Wesley, eles estão trabalhando pra cacete pra permanecer. E acho que a sequência, de alguma maneira, tende a favorecer agora. Porque o jogo contra a Alianza, tendência é ganhar e se consolidar em primeiro do grupo. Beleza. Já são duas vitórias seguidas. Aí a gente pega agora Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras fortíssimo, Palmeiras super capaz, mas um Palmeiras que vem de duas derrotas. Um Palmeiras que o próprio Abel Ferreira falou que não fica depois de 2023. Então, assim, eu quero entender que Palmeiras é esse que vem, sabe? E depois já é o mata-mata contra o Flamengo. Que aí sim a gente começa a ver, possivelmente, essa comissão técnica na grande prioridade do Atlético na temporada, que são as Copas. Porque esse jogo contra a Alianza, beleza, é Copa Libertadores, mas é outro contexto, Atlético classificado, tudo mais. Mas como será que o Wesley, se ele ainda for treinador do Atlético, pensaria em cara a esse Flamengo? Ou pensa em cara a esse Flamengo? Enfim, é até difícil entender o tempo verbal mediante a quantidade de possibilidades de situações que podem acontecer. Mas será que o Wesley vai pra cima do Flamengo? Será que o Wesley vai jogar de maneira mais reativa? Será que esses três zagueiros vão ser mais cautelosos? Será que a gente vai ter a bola? Acabei de ver o Flamengo Santos mesmo. Acabei de ver o Flamengo Santos. Foi um confronto que o Atlético poderia vencer. É que o Santos é muito frágil, o Paulo Turra tá chegando agora, a gente sabe do potencial do Paulo Turra como um todo. Mas assim, não falando por nome, né? Porque nome ainda é difícil. O Atlético, ele não tá escolhendo o treinador por nome. Acho muito importante a gente deixar isso claro. O Atlético tá escolhendo o treinador por ideias. Isso, claro, se o Wesley ficar. Por nome, não tem como comparar o Wesley Abel, não tem como comparar o Wesley Sampaoli, não tem como comparar o Wesley, é até mesmo o Filipão. Não tem como comparar. Mas por ideias, por impacto do time, eu começo a comparar o Wesley com o Sampaoli. O Abel, deixa de lado, porque o trabalho é realmente muito bom. Eu começo a comparar o Wesley com o Sampaoli, eu começo a comparar o Wesley com outros técnicos do futebol brasileiro de um nível alto. Renato, Mano. Porque eu repito, é difícil fazer o que o Wesley fez. É difícil fazer um grupo mudar de ideia, porque você tinha uma ideia de jogo. Aí você passa a ter uma ideia completamente diferente. Então assim, o grupo mudou de ideia junto com a mudança de comando. Tem muito treinador medalhão que chega no clube e não consegue passar essa ideia. Então assim, o jeito simples, a maneira fácil de falar, a seriedade no trabalho, uma ideia mais condizente a tudo que os jogadores acreditam. é esse o Wesley Carvalho que eu acho que de alguma forma conquistou o grupo do Atlético, conquistou alguns torcedores e tende a conquistar o resto da torcida se tiver tempo. Pelo menos o que ele mostrou em dois jogos é extremamente convincente. É extremamente capaz de mostrar para o torcedor do Atlético assim, ô meu filho, fica na paz, cara, que você tem um treinador muito bom. E é mais ou menos por aí. O treinador pareceu ser muito bom. Ele é realmente muito bom. Acho que só o tempo vai dizer. Mas no recorte que a gente tem é um recorte muito positivo e eu repito, eu me sinto mais representado. Eu sinto que o Atlético tem um treinador mais consistente, podemos dizer assim. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Ah, eu falei que eu ia falar da camisa do River Plate por causa do Galhardo, né, cara? Por causa do Galhardo. É... O Galhardo foi uma solução caseira do River que talvez tenha sido a solução caseira mais bem sucedida das Américas, assim. Um cara que chegou, ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Argentino, ganhou Sul-Americana, ganhou tudo e mais um pouco. Hoje não é especulado no futebol europeu à toa, não tô comparando Wesley ao Galhardo. Mas assim, é um... é um cenário de confiança que a gente pode se apegar. De olhar assim e falar puta, velho. Imagina, o Atlético criando uma relação com o Wesley que o River Plate teve com o Galhardo todos esses anos. O Galhardo também era um estagiário, o Galhardo também era um desconhecido, mas tanto o River foi amadurecendo com o Galhardo, crescendo com o Galhardo, conquistando com o Galhardo, quanto o Galhardo foi conquistando com o River. Por isso que eu me incomodo de escolher qualquer treinador de mercado. Eu não quero um treinador que venha pra lidar o Atlético como um emprego. Eu quero que um treinador chegue no Atlético e lide o Atlético como um sonho, como um projeto de vida. Como o Marcelo lidou com essa equipe do River Plate. Marcelo Galhardo, Munhaco Galhardo. Então assim, a camisa tem um pouco a ver com a temática do assunto, tá bom? Valeu, tamo junto a nós. Tchau.